Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora do comdebadoar.blogspot.com.br Hoje eu vim aqui falar sobre cabelos Tô com o cabelo sujo aqui, mostrando pra vocês O cabelo que já tá, tipo, bem enorme Tá, ó E eu vim dar uma dica de produto que eu já venho falando aqui há algum tempo Já venho falando do cheiro dele Mas eu nunca mostrei assim como eu uso ele Como se tivesse algum segredo pra usar óleo de cabelo Mas eu tenho alguns truquezinhos e eu quero mostrar pra vocês Vim aqui hoje falar do óleo da Natura Plant É plant que fala Esse olhinho, ele contém óleo de noz, pecã, macadâmia e gergelim Azeite de nuez, de pecã Azeite é óleo, tô lendo em espanhol, desculpa Tratamento reconstrutor Ele é um olhinho reconstrutor Óleo de tratamento capilar Reconstrói a fibra, blindagem do fio, antifriz Vamos lá Óleo de tratamento capilar Tratamento reconstrutor multifuncional com complexo de óleos nutritivos Atua no interior da fibra capilar, reduzindo os danos e desenvolvendo o brilho dos cabelos Modo de usar Como reporador de pontas Aplique uma pequena quantidade na palma das mãos e espalhe ao longo dos fios Não é necessário enxaguar Use sempre que sentir necessidade Como potencializador de tratamento do cabelo Após a utilização do shampoo ou de uso habitual Você pode colocar uma pequena quantidade de máscara nas mãos E na sequência aplique o óleo Pressionando a válvula de duas a três vezes Misture os dois produtos, a máscara e o óleo Nas mãos e aplique nos cabelos massageando Deixe agir por três minutos Enxague em seguida Use de uma a três vezes por semana E também tem como usar ele como pré-shampoo Que aí você vai usar de três a quatro pumps Espalhar por todo o cabelo seco Deixar ele agir por cinco minutos Enxaguar com o shampoo habitual Utilizando condicionador ou máscara caso necessário Use também de uma a duas vezes por semana O meu eu estou usando ele já faz algum tempo Eu não sei exatamente E já foi bastante Desde o último vídeo, inclusive E eu vou mostrar pra vocês Que além dessas três formas de usar Como reporador de pontas Como pré-shampoo E como potencializador de Potencializador de máscara Eu uso ele também para fazer Uma equitação O que é uma equitação? Eu já tinha aprendido a fazer com azeite de oliva E testei com esse daqui E meu, deu super certo Não é à toa que eu vim mostrar pra vocês hoje Eu vou tirar a pulseira Que eu nunca me emperequeto Mas hoje eu me emperequetei E... Ah! Hoje eu me emperequetei E vou aplicar o produtinho Vocês estão vendo que eu tenho Até que parece que é muito cabelo, gente Mas eu acho que é pouco, ó Um pouquinho cabelo Aí eu vou Umedecer meus fios Sem aplicar na raiz Porque eu já tenho cabelo oleoso Até as pontas Então, vamos lá Aqui Ele tem pump Que é muito bom Dei oito pumps aqui, ó Ele é um óleo quase líquido Sabe? Não dá... Quase não dá pra ver Porque ele é bem color Passa assim, dá uma esquentadinha E venho passando nos fios Já viu a miquitação Que a pessoa aplica Prefere passar mecha por mecha Mas eu acho que mecha por mecha É perder muito tempo Sabe? Então Eu acabo fazendo assim Mais oito pumps E ele rende bastante, ó Você não precisa ter dó Do seu produto acabar Porque rende bastante Então, oito mais oito Dezesseis E assim A miquitação vai ajudar A dar aquela hidratação Power no seu cabelo Então isso vai ajudar No controle do frizz Vai ajudar no brilho Você pode fazer uma miquitação Com qualquer óleo natural Óleo de coco Eita, que agora foi Óleo de coco Azeite de oliva Extra virgem Mas presta atenção Nos ingredientes Certifique-se que é um óleo natural Que não tenha nada Agora eu não lembro Se é de origem vegetal Que fala Que não tenha nada mineral Eu não lembro Se é vegetal ou se é mineral Mas enfim, ó Dá pra perceber Que o cabelo Já ficou bem Molhado, né? Ó Comparação Já ficou bem Molhado Aí eu vou dar aquela caprichada Nas pontas Porque a gente que tem Cabelo grande Morre de dó De cortar o cabelo Então tipo Meu Tem que hidratar Bastante E agora eu repito O processo Na outra parte Dos fios A umectação É um processo Que eu não faço Com frequência Você pode Dependendo do seu tipo de cabelo Você pode optar Fazer uma vez por mês Uma vez a cada 15 dias Ela faz parte Do cronograma capilar Na parte de nutrição Que é aquela lá Que você vai fazer Uma vez por semana A cada 15 dias Você pode trocar Seu creme de nutrição Por um creme Por uma Uma equitação Por exemplo Mas mesmo assim Eu prefiro Tipo Não fazer com muita frequência Eu faço mais Quando as pontas Estão judiadas Mesmo Agora por exemplo Que eu tô pensando Em cortar Mas tô com dó Então tipo Eu faço Pra dar uma segurada No processo Dos fios E ó Já tá úmido também Tá vendo? Fica bem úmido E bem pesado Então assim Não é uma coisa Que você precisa fazer Toda semana Todo mês Eu por exemplo Faço mais ou menos De 3 em 3 meses Então ó O cabelo fica Bem úmido Se quiser passar Um pouco mais Não tem problema Ah gente A importância Se você não tiver Esse olhinho aqui Pra fazer Você pode fazer Com qualquer outro Natural Eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição do vídeo O tipo de óleo Que é bom pra fazer Recomendável Você pode fazer Com outro tipo De óleo A importância De usar o óleo Certo É que o óleo Errado Tu vai lavar O cabelo Umas 350 mil Vezes E além de não Sair o cheiro Seu cabelo Vai permanecer Oleoso E com o óleo Certo não Logo na primeira Segunda lavagem No máximo Já sai 100% Do produto Pronto Fiz aqui O cabelo Tá bem Com bastante olhinho Eu vou prender O cabelo Aí eu vou ficar Duas horas Com o cabelo Assim A opção De tempo Fica a seu critério Pode ser um período De Duas horas Você pode fazer A noite E lavar Pela manhã Fica a seu critério Eu prefiro Fazer Duas horinhas Depois eu tomo um banho E aí eu volto Pra mostrar pra vocês Como ficou Na verdade Aí fica a seu critério O tempo de uso Aí eu deixo aqui Pra vocês As fotos De como o cabelo Estava antes Provavelmente vocês Vão ver o cabelo Antes No início do vídeo E o cabelo Depois No final do vídeo Aí eu venho aqui Mostrar pra vocês O resultado final Tá bom Então É Eu fiquei de tirar O O olhinho Em duas horas Mas acabou que eu dormi E acordei Fui fazer outras coisas E não deu tempo Agora são Onze e meia da noite Eu acabei De Lavar o cabelo Sequei com secador E esse É o resultado Da umectação Ó Vocês percebem Tá certo Que eu tenho progressiva Mas vocês percebem Que tipo Fica Bem menos frizz Dá uma Acalmadinha Nas pontas Tá vendo E fica Super macio O cabelo Realmente Fica hidratado Então É isso Eu vou deixar A foto dele Finalizado Com chapinha No final do vídeo Eu espero Que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça De deixar o seu joinha Tá chegando Pela primeira vez Curtiu Se identificou Se inscreva No canal E veja mais Diquinhas Semanalmente Fiquem com Deus Um beijo E até a próxima